Estou de volta com uma notícia muito legal para você aí de casa. O Hospital Regional do Câncer de Prudente e o Invest Capitalização, por meio do SPCAP, assinaram um convênio de parceria. A partir de agora, o hospital passa a receber todo mês uma contribuição da venda dos títulos de capitalização. Por enquanto, a unidade conta com o setor de radioterapia, que o objetivo é facilitar o acesso dos moradores da região ao tratamento de câncer. Ter o tratamento contra o câncer na porta de casa foi o alívio que o Orlando procurava. Com a doença no pâncreas, ele precisava ir até Marília para fazer radioterapia. Mas com o setor no Hospital do Câncer em Prudente, já inaugurado, terminou aqui mesmo o que faltava. Está curado. Isso é um presente que o presidente Prudente ganhou e a região, né? Porque eu saía daqui para fazer radioterapia em Marília todos os dias, né? E hoje, aqui, a gente tem um serviço que é excepcional, o serviço. A gente foi muito bem acolhido, desde o pessoal da limpeza ao médico, tudo. O carinho é enorme e isso nos fortalece muito, deixa a gente muito feliz. O Orlando é um dos 40 pacientes atendidos todos os dias na ala de radioterapia. A primeira inaugurada entrou em funcionamento em outubro de 2015 e conta com equipamentos de última geração. Investimento de cerca de R$ 2,5 milhões. Mas o hospital que busca ser referência no tratamento contra o câncer ainda carece de investimentos. O Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente é um hospital que foi construído e está sendo mantido com campanhas e com doações. Então, tudo aquilo que vem de recursos para o hospital, ele é bem-vindo. E se toda ajuda é bem-vinda, melhor ainda se for uma parceria certeira para captar recursos. Agora, o hospital passa a ser beneficiário do SPCAP, título de capitalização que vai reverter a contribuição das vendas. A Invest Capitalização é quem faz a mediação do repasse que deve girar na casa dos R$ 400 mil por mês. Com essa crise política e econômica que nós temos no país, ela atingiu também o quesito solidariedade. E nada melhor do que um produto dessa natureza para viabilizar projetos do Hospital de Prudente. Nós somos a empresa que vai emitir esses títulos de capitalização para lastrear e dar legalidade a esse produto. O convênio, sem data para acabar, foi firmado ontem à noite na presença de autoridades. Por confiar, acreditar nesta causa. Vocês já sabem, mas vocês vão ajudar muito a nossa cidade, a nossa região. O Coquetel foi para celebrar a parceria, com potencial para ajudar gente que tanto precisa, como o seu Orlando, que mostramos no início da reportagem. O aperto de mão veio no melhor momento. Com esse repasse do SPCAP, a gente já vai estar mobiliando, comprando equipamentos necessários. E a gente espera, num futuro bem próximo, estar ampliando os atendimentos. Muito bacana, lembrando que os sorteios do SPCAP são sempre aos domingos de manhã, aqui na tela do SBT Interior.